A redução de gastos no governo do estado chegou ao vale alimentação. Hoje o governador José Melo explicou também a redução na carga horária dos servidores. O decreto foi publicado na semana passada no Diário Oficial do Estado e a partir de hoje cerca de 30 mil servidores tiveram a jornada de trabalho reduzida de 8 para 6 horas, além do ticket alimentação suspenso. Nós tivemos uma queda de arrecadação nos três primeiros meses, se comparado com o ano passado, que foi o pior de todos os anos de arrecadação do estado. Quer dizer, a crise foi muito mais aguda. O Distrito Industrial não dá amostra nenhuma de que vai se recompor a curto prazo e aí o governador tem que tomar medidas saneadoras nesse sentido. Durante uma coletiva imprensa, na tarde desta segunda-feira, na sede do governo, José Melo também falou que mais cortes devem ser feitos. Essa será uma semana decisiva, onde nós vamos ter que, à luz do que se aponta de receita até o final do ano, nós vamos ter que adequar ao governo. As medidas devem economizar 60 milhões de reais em custos administrativos. Em Parintins, a notícia de cortes dos tickets alimentação dos estudantes gerou revolta na UEA. Os estudantes do Centro de Estudos Superior de Parintins, UEA, cortavam faixas e cartazes e gritavam palavra de ordem contra o corte do ticket alimentação dos universitários. Nós fizemos a manifestação devido ao cancelamento do Sodexo, gente, já foi cancelado. Nós demoramos muito para nos movimentar. Por quê? Porque nós estávamos esperando uma resposta, nós estávamos esperando uma satisfação, nós estávamos esperando uma informação e até hoje nada. Depois da manifestação em frente ao Centro de Estudos Superiores da UEA, aqui em Parintins, os universitários se reuniram com o diretor, professor Davi Xavier, no auditório da universidade, para ouvir um esclarecimento acerca do corte do Sodex. O diretor do Centro, Davi Xavier, tranquilizou os universitários. Ele disse que a reitoria já tomou providências em relação à medida. O reitor, professor Cleinaldo, diante desta circunstância e sabendo das necessidades do estudante do interior, publicou uma resolução ad referendo, na qual transforma o benefício Sodexo, cartão de ticket, em uma bolsa de apoio ao ensino do mesmo valor. Desta forma, todos os estudantes beneficiários passarão a abrir uma conta no Bradesco e receberão esses valores, podendo fazer uso sem qualquer prejuízo. A Secretaria de Saúde divulgou um balanço parcial sobre a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Quase 285 mil pessoas foram imunizadas em todo o estado. A cobertura vacinal chegou a 32%. A estimativa é que 940 mil pessoas ainda sejam vacinadas. E a polícia prendeu hoje uma quadrilha acostumada a fazer vítimas com a saidinha de banco. E também uma dupla suspeita de desviar cargas eletrônicas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os quatro suspeitos foram presos na última sexta-feira, na Avenida Altais Mirim, Zona Leste. A vítima foi surpreendida ao sair de uma agência bancária. Tentamos evitar antes que eles praticassem, mas não conseguimos. Foi quando nós percebemos que o pegador, o André, já estava dentro do veículo da vítima. E a partir daí, na fuga, nós conseguimos prender os quatro integrantes, inclusive com a quantia roubada da vítima de 5 mil reais e uma pistola 765 usada no delito. Ainda com os acusados, a polícia apreendeu uma moto e um carro. A quadrilha era investigada desde a morte do cabeleireiro João Paulo, no Veiralves, Zona Centro-Sul. Ele foi morto com um tiro, também vítima do crime da saidinha de banco. Nós começamos essa investigação logo após a morte do cabeleireiro no Veiralves e conseguimos identificar, na semana passada, o olheiro e o cabeça dessa associação criminosa, que é o Janial, que veio do Maranhão e trabalha especialista nesse crime de saidinha de banco. A polícia apresentou também outros dois suspeitos de desviar equipamentos eletrônicos que iriam para outros estados. As mercadorias pertenciam a empresas do Polo Industrial de Manaus. Os acusados atuavam dentro do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Stanley César e José Leandro foram presos depois que os empresários denunciaram o sumiço das cargas. O valor das mercadorias desviadas do último lote chega a 90 mil reais. Acreditamos que a quadrilha já atua há um certo tempo, considerando que um dos integrantes da quadrilha, que é um lojista do centro da cidade de Manaus, ele já havia sido indiciado aqui pela DRF por conta de um desvio de cerca de 90 celulares no meado do ano passado. Além dos dois suspeitos apresentados, durante as investigações, outros cinco já tinham sido presos. A dupla também foi levada para a cadeia pública. O novo alerta do Serviço Geológico do Brasil indica que a cheia do Rio Negro vai ser grande, mas não deve ser recorde. O nível do rio continua subindo. Está 30 centímetros acima da cota máxima, mas para os especialistas, a cheia deste ano deve ficar abaixo da marca histórica. Então é uma cheia aí dentro da normalidade, que não deve causar grandes transtornos e prejuízos à população ribeirinha, seja da capital Manaus como do próprio interior. A previsão é que o nível do rio chegue a 27 metros e 50 centímetros. Teria que chover muito para a gente ter uma variação muito grande do que a gente espera, por isso que a gente trabalha com essa relativa segurança. Então a ideia é que provavelmente não vai mudar essa estimativa, mas a estimativa vai melhorar, sempre melhora com o tempo. O volume de chuvas deve influenciar. Nós estamos na estação de transição aqui na parte sul da região, da estação chuvosa para seca. Já começou a estação seca na parte sul da região. A preocupação da defesa civil ainda é com as chuvas. Como a gente tem um plano de contingência, a gente está colocando esse plano de contingência em ação, e em cima desse plano de contingência, quando tem um período de chuva, a gente aciona as outras secretarias que estão todas integradas. Mas assim como tem chovido em algumas áreas, em outras a seca ainda afeta comunidades ribeirinhas. Como o estado é muito extenso, nós trabalhamos de um lado ainda com as cheias, apesar de estar estabilizado, voltando à normalidade, e a outra parte com a estiagem. Então nós temos dois extremos. O pico máximo da cheia deve ser em junho, mas já há uma preocupação com a vazante. O rio pode descer mais rápido do que o normal. E hoje a CBF confirmou o confronto entre Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia, nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. A partida está marcada para o dia 6 de setembro, e segundo a CBF, vai ser o único jogo das eliminatórias da Copa do Mundo em gramado amazônico com o time titular da seleção. E tem motivos. O grande apelo do público amazonense, que tem mostrado nos grandes jogos que vêm sendo realizados aqui, que são do Rio de Janeiro, São Paulo, o apelo, a disciplina, o comportamento da torcida sem incidentes. Outro motivo foi por logística estabelecida pela FIFA. É que antes da partida contra a Colômbia, o Brasil joga no Equador. Mas os detalhes de como vai funcionar o jogo ainda devem ser definidos. Nas próximas duas semanas, a gente vai ter uma série de reuniões para definir algumas questões, entre elas, início de vendas, preços de ingressos, toda a programação da seleção brasileira vinda do Equador. Provavelmente teremos algum treino local, temos que definir onde será esse treino. Para o governo do estado, o jogo deve movimentar a economia local, principalmente o setor de hotelaria, que opera hoje abaixo da média em 18% de ocupação. Vai não só servir para colocar a arena da Amazônia, para gerar recursos para sua manutenção e também sobrar recursos para ajudar o resto dos postos do Amazonas, mas também vai permitir que a taxa de turismo possa aumentar e, consequentemente, não só os hotéis, mas toda outra série de serviços, restaurante, táxi, etc., possam também ser beneficiadas com essa atividade. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.